O aumento da inadimplência gera preocupação. Segundo o levantamento do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, no final de março, quase 60 milhões de pessoas estavam negativadas em todo o país, sendo 8 milhões nos três estados da região sul. O destaque é para o crescimento das dívidas com contas de serviços essenciais, como água e luz. No Rio Grande do Sul, a estimativa é de 3 milhões de pessoas com contas em atraso. É duas parcelas só, pouquinho, mas estão em atraso. Inclusive estou indo para acertar. Muita gente que não está devendo diz que é por pouco. Uma coisa está ficando mais apertada, já fiz até um empréstimo. Perdi o emprego faz um ano, né? E é bem complicado, está bem complicado. Como é que vocês estão fazendo para conseguir a conta? Fazendo como todo brasileiro, dando um jeito. E o desemprego é um dos motivos para o crescimento das contas em atraso, já que é uma consequência dos juros altos e do aumento de impostos. Para evitar prejuízo, empresas acabam dispensando mão de obra. Quase metade das dívidas na região sul estão relacionadas com os bancos, devido ao cartão de crédito e ao cheque especial, que tem juros altos. No comércio, o percentual de pendências é de 23,74%. Aqui são incluídas as contas de água e luz, que foram destaque de inadimplência. Para a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, o cenário preocupa e pede mudanças. Primeiro lugar, rever a política tributária, rever a política monetária, ou seja, juros, e evidentemente buscar novas saídas criativas para o mercado. O que a FCDL aposta muito para o Rio Grande do Sul é, em função de uma nova realidade do cambial, por exemplo, uma retomada de exportações. Esta empresa presta serviço para pessoas jurídicas com alta taxa de inadimplência. Os funcionários são treinados não para fazer cobranças, mas sim propor negociações e assim recuperar parte do valor devido. Nós percebemos um índice, um aumento, em casa de 40% a 45% de novos clientes procurando o nosso serviço de auxílio à recuperação. Isso é reflexo, sem dúvida nenhuma, ao crescimento da inadimplência. Obrigado. 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 Obrigado.